E olha só, pessoal, agora uma dica importante, viu, para os jovens que buscam qualificação profissional. As escolas técnicas estaduais estão com as inscrições do vestibulinho abertas para o segundo semestre. Vou falar mais uma vez com o repórter Rubens Nakato, que está trazendo informações para a gente sobre isso. Nakato, qual que é o período para inscrições? Casa Grande, as inscrições aí para o vestibulinho da E-TEC já começaram e vão até 12 de maio. O valor aí da taxa é de R$ 30,00. Eu estou aqui com o Tadeu, que é professor na E-TEC, vai dar mais detalhes para a gente. Tadeu, quem pode participar aí do vestibulinho? Bom dia. Bom dia. O vestibulinho é direcionado a todos os alunos que concluíram o primeiro ano do ensino médio e também aqueles que já terminaram o ensino médio. E também para as pessoas que querem buscar uma qualificação profissional no ensino técnico. Tá certo. Quais os cursos são oferecidos? Aqui em Presidente Prudente nós temos duas E-TECs aí que vão oferecer em torno de 400 vagas, né, sendo os cursos de açúcar e álcool, meio ambiente, agrimensura, redes para informática. E no estado todo nós temos aí vários cursos direcionados para cada região do estado que trabalha com os seus cursos. Para quem pode, como a gente já disse, para quem tem interesse em participar, o que precisa fazer, o que é preciso, documento, enfim, para fazer inscrição? As inscrições são exclusivamente pelo site www.vestibulinetech.com.br. Entrando lá, faz o preenchimento da ficha de inscrição, faz o recolhimento da taxa de R$ 30,00 e se atente ao calendário das provas que vão ser aplicadas aí nas cidades de escolha do candidato, onde ele vai cursar o seu curso técnico. Tá deu uma ótima oportunidade de qualificação profissional. Sim, sim. O nosso índice de empregabilidade das ETECs, ele é de cada cinco alunos, quatro alunos, é um índice de empregabilidade muito alto para o curso técnico. Tá certo, Tadeu. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui com a gente. Vocês viram, né, uma bela de uma dica, uma ótima oportunidade de qualificação profissional para você, então, que é interessado e pode fazer. Fica o reforço aí para fazer inscrição, claro, vestibulinhoetech.com.br. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Eu fui aluno da ETEC, acabei mudando de caminho depois, abandonei o curso técnico, vim para o jornalismo, mas vale bastante a pena. Obrigado pela participação, ótimo dia para você.